Bom dia a todas e a todos Meu nome é Isabela Eu trabalho no NOP Que é o Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão do NBH E aí a gente propôs essa roda Que seria muito melhor se fosse presencialmente Mas diante do cenário é o que a gente tem para hoje Então bora conversar sobre um tema muito importante Que não precisa de data, não precisa de momento, não precisa de mês Tem que ser cotidiano enquanto a gente puder Enquanto a gente tiver forças para isso A gente tem que discutir para movimentar Até construir uma sociedade mais equitativa e antirracista Para isso A Beatriz, a Nayane e o Céia vai conversar com a gente sobre isso E aí cada uma vai ter um tempinho Para falar sobre os projetos Sobre a pauta O papel da branquitude neste movimento antirracista O racismo estrutural e as questões que envolvem o racismo Para no final a gente abrir para debate Que aí a gente tem a proposta de discussão mesmo Que é o objetivo de uma roda de conversa E aí elas introduzem se apresentando e falando um pouquinho sobre isso Pode ser? Ah, a gravação do vídeo Vou disponibilizar para o UnBH postar nas redes sociais E também no YouTube do NOPE Aí depois eu mando pelo mesmo inscrição do Simpla Eu mando o link para vocês E o certificado também depois, ok? Aí Beatriz, se puder iniciar a sua apresentação Bom dia a todos e todas Meu nome é Beatriz Eu sou atriz aqui no grupo de teatro Morro em Cena Também atuo como arte educadora Sou licenciada em artes visuais pela Universidade do Estado, Weng E participei e participo de alguns projetos Que trabalham o racismo institucional Que é o Morro em Cena E o coletivo Coisa de Preto Que é um coletivo audiovisual Bom dia, gente Oi Desculpa interromper Tábata, só para lembrar Para lembrar Quem tiver, né, assim A necessidade de Libras A Tábata está interpretando E pode fixar o vídeo dela Para não perder nenhuma interpretação É isso Desculpa, Nay Pode continuar Bom dia, gente Meu nome é Nayane Eu sou estudante de psicologia do nono período E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do meu TCC Ele está num modelo diferente E eu vou explicar um pouquinho quando eu for falar Mas o tema, o título que eu dei é Psicologia e branquitude Uma discussão acerca dos privilégios e práticas profissionais Bom, sei lá, gente Prazer, meu nomeio Sérgio Sou psicóloga de formação Psicóloga e mestra Né, eu sou uma formação no EPD Também sou especialista em gestão de pessoas E integrante da Comissão de Relações Etnico-Raciais Aqui do CRP Minas Né, e participado Principalmente nos últimos dias Nesse contexto de pandemia De eventos como esse Assim, é um prazer Tá, né? Implementando essa discussão Que é um tema muito importante Principalmente pensando Para a da branquitude Que geralmente a gente conversa sobre racismo E fatizando mais O papel dos grupos Já entendemos como racializados E é muito importante falar sobre esse outro lado Pra que as coisas e as mudanças que a gente pensa Vão realmente acontecendo Então, estou muito feliz por participar desse evento E acho que vai ser uma discussão Muito enriquecedora Para todos nós Muito obrigada Por vocês se disponibilizarem Para participar Beatriz, se você quiser Pode começar também Falando da... Queria agradecer o convite Porque existe uma luta Da comunidade negra Para ter espaços Para ocupar espaços E eu acho que esse diálogo Ele já é um bom sinal Já é um bom Um bom começo Para essa disputa de narrativa Que a gente vive Na atualidade O grupo de teatro Morri em Cena Ele é um grupo Que tem 10 anos de resistência Aqui no aglomerado da Serra E ele trabalha Em seus temas Direitos humanos A luta pelo direito Das mulheres Das mulheres negras E da comunidade LGBT Eu já queria deixar o convite Porque a gente Em breve, né Infelizmente, devido à pandemia Impediu muitos projetos Mas só adiou, né Porque de qualquer forma A gente vai Estar montando nossos projetos Espetáculos vão acontecer A gente está produzindo Um espetáculo chamado Xire Que é a saga do Menino Rei A gente vai contar a história do samba Tendo como pano de fundo A discussão Da infância de crianças negras E o genocídio da população negra Como um todo Fiquei muito feliz com o convite E realmente eu acho que A pandemia, ela escancarou Vários pontos Do racismo institucional Do genocídio da população negra E eu acho muito válida A discussão E o primeiro ponto Que eu acho importante Do debate É que ainda muitas pessoas Negam a existência do racismo Existe uma falsa ideia Da democracia racial no Brasil De que nós conseguimos conviver De forma tranquila Com o racismo Por causa da miscigenação Usam a miscigenação Como uma forma de abrandar O que houve Mas, na verdade, a gente sabe Que na prática Muita coisa negativa E a imagem do negro Ainda é muito Mal abordada E a gente ainda tem Poucos espaços de fala E eu acho muito importante Entrar na negação Para entender o papel Da branquitude Eu acho importante Sair da negação Da existência do racismo Infelizmente, na nossa história Tanto na educação Na mídia Muito se vê Da romantização Do que houve com o negro Desde o processo Da escravização Da população negra Dos povos escravizados Que saíram Da escravidão Mas que não receberam Nenhum tipo de auxílio Apoio do governo Isso tudo Acho que contribui Para esse falso entendimento E na atualidade Também muito se fala Da meritocracia Quando se fala De herança Da branquitude Da história Da branquitude Muito se ressalta Esse ponto De que O que a comunidade branca Conseguiu Foi uma coisa do mérito Da luta pessoal E individual Mas, na verdade A gente sabe Que existe um projeto De governo Que facilitou Que privilegiou Essas pessoas Em detrimento De outras Então, eu acho que hoje Existe um discurso Muito perigoso Que é o da meritocracia Que vai justamente Nesse ponto Basta se esforçar Realmente a gente sabe Que com esforço A gente consegue Muita coisa Mas houve aí Um histórico E a gente quer Uma retratação Então Saber ouvir Esse ponto Dessa luta Dessa busca De retratação E que ela Aparece de forma Subjetiva Simbólica Nas nossas vidas E ela nos afeta De várias maneiras São vários acessos Que nos são negados Com a política De cotas Muita coisa Houve um progresso Muito grande Muitas pessoas Conseguiram Alcançar a formação Mas quando a gente Vai entrando Nessa história A fundo A gente consegue Perceber Que ainda Enfrentamos Muitas barreiras Por exemplo Se antes Se tinha Muitas pessoas Geralmente gostam De colocar Esses dados Da população negra De que Antigamente Muitas pessoas Não tinham acesso A educação Sim Não temos Muitas pessoas Não tiveram Hoje se tem A universalização Da educação Mas e o acesso? Esse acesso Foi de fato Fornecido A todos A todos Eu acredito Que existe Uma coisa Imagética Também Da imagem Da comunidade Negra A gente Vê muito Na mídia Uma repetição De uma ideia Do negro Num lugar De Às vezes Romantização Da história Do negro Às vezes O negro Sempre naquele lugar De subserviência Então um ponto Que eu acho importante Também repensar São esses lugares Da mídia Que sempre Coloca a comunidade Negra Em um lugar E ainda não está Acostumada A aceitar o negro Em ascensão E a ver O negro Também Como um sujeito Produtor De conhecimento Estava falando Da questão Da disputa De narrativa E é isso Um primeiro ponto É entender Que a história Desse país Ela foi contada Por pessoas Não negras E também E também Ressalto A questão Dos indígenas Que se veem retratados De várias formas Pela mídia Na educação Até nos livros didáticos Muito pouco se fala E muito pouco se fala Do que o negro Construiu Fala-se muito Dos povos escravizados Do sequestro Dos povos Mas Na hora de dar o mérito A comunidade negra A gente não vê isso Então E quando se fala Em retratação Muitas pessoas Ah, é o mimimi Não É o mimimi Isso é coisa Da sua cabeça Não vamos conversar Sobre esse tema Não E uma coisa Muito frequente Que é a questão Do racismo Daquele racismo Disfarçado De piada Ainda Até hoje A gente vê Na televisão Muitos programas Que se Que não se furtam De fazer Ridicularização Da imagem Das comunidades Por exemplo Então Existe um preconceito Estético Também Muito forte Na forma Que somos Retratados Então Acho que Um ponto É entender As questões Da imagem Do negro Em que os meios De comunicação Auxiliam muito A difundir Esse racismo Recreativo Que eu acho Que ele É uma das formas Mais perversas Do racismo Porque Na tentativa De tornar O nosso discurso De ridicularizar O discurso Isso é muito Prejudicial E é abrandado Pela simpatia Do brasileiro Pelo sorriso Aquela coisa Então Eu acho Isso um ponto Muito triste E as relações De trabalho Porque o ponto Do negro Estar em ascensão Isso Isso ainda Não foi muito Bem aceito A gente teve Muitos retrocessos Nesse sentido E Quando você Entra na universidade Você começa A ter embates Ali Porque Você já Não tem mais Aquela mente Do ensino médio Que te Você não Porque Você vai se empoderando Aos poucos Você vai se empoderando E você vai aprendendo A A debater Esses pontos A refletir Sobre esses pontos E eu falei O racismo é criativo Institucional Que a gente vive Que é a questão Do Da inserção Que eu acho Que é um ponto Uma responsabilidade Das pessoas Que estão com Altos cargos De poder Que é Dar visibilidade Para essas pessoas Negras Porque Tem muitos negros Que tem formação Acadêmica E às vezes Não é nem uma Formação acadêmica Às vezes É uma formação É Uma formação Uma formação empírica Um conhecimento Também Que é muito comum Você ver A comunidade negra Se esforçando Ali Para ir em outras Em outras áreas Fala muito De afroempreendedorismo E inclusive Os negros São os que mais Têm dificuldade De conseguir financiamento Nos bancos Para os seus projetos Agora falando Do meu ponto Como uma pessoa Que trabalha Com arte Com teatro Com audiovisual A gente tem dificuldade Ainda De conseguir Recursos Mesmo tendo Um bom trabalho Um bom currículo Bons projetos Então o que é isso? Se não é o racismo Institucional Estrutural Que não nos permite Que a gente vai Naquela Na ânsia De conseguir várias coisas Mas Às vezes a gente se frustra E simplesmente Pela nossa imagem E um ponto Que eu acho Que acontece muito Também Falando desse lugar De produtora De arte E Audiovisual Também Você vê É frequente As pessoas Quererem o trabalho Da pessoa negra É frequente Você ver as pessoas Quererem a cultura Da pessoa negra Querer ostentar Aquela amizade Que eu tenho Um grupo Amigas Lá do aglomerado Da Serra São as meninas São muito legais Mas quando você vai ver De fato ali A troca Que essa pessoa quer É só uma romantização O movimento Vidas negras importam De uma certa forma Ele expôs isso Que as pessoas Ficam muito Na superfície Do racismo Do genocídio Da população negra E não adentra Essa discussão Então Eu acho que um ponto Muito importante também É sair da superfície E aprofundar Nessas discussões Uma coisa Que eu acho perversa Que entra Dentro dessa questão Da Da comunidade Artística Negra É que muitas vezes As pessoas Chegam pra gente Querendo Uma apresentação Artística Gratuita Eu não vejo Problema nisso Mas eu vejo Um problema Quando as pessoas Querem se apropriar Daquela produção Sua E Que elas Não entendem Que aquilo ali É uma forma De trabalho E tem que ser Valorizado Então Como assim O trabalho Dos produtores De conteúdo De conhecimento Dos oficineiros Não merece O reconhecimento E tem um ponto E tem um ponto Que é importante Que visto Estrutural Sabe Porque ela interfere Na economia No capital Que nos é negado Porque é isso É um capital Que nos é negado E Na nossa imagem Na nossa subjetividade Também como pessoas Isso interfere De uma forma Brutal Então eu acho Que é esse entendimento Eu acho Que são esses pontos Assim Que eu gostaria De ressaltar Ótimo Obrigada Beatriz É muito importante A questão Dos vários racismos Né? Assim As vários níveis E a importância Disso De De adentrar Mais profundamente Que bom Ai Ai Não tava conseguindo Tirar do monte Bom dia Gente Muita coisa Do que eu vou falar Aqui Vai esbarrar Com o que a Beatriz Trouxe Acho que vai ser Uma troca Muito bacana Pra gente Poder discutir Tá dando pra me ouvir Direito? Ai Que eu tenho pavor De ficar Falando sozinha Aqui E aí Eu vou falar Sobre o Meu projeto De TCC Né? O TCC Pra quem não sabe Ele tem um modelo Novo Assim Não tá naquele Formato tradicional Mas Ele exige Um projeto De intervenção Então você tem Que pensar Em alguma ação Algum contexto Pra você poder Colocar Realmente Em prática E aí Eu vou explicar Um pouquinho Como funciona E explicar Como que ele foi Construído E pensado Então ele é Dividido Entre os dois Últimos períodos No meu caso É no primeiro Esse primeiro semestre No próximo E ele exige Que seja um projeto De relevância social Nessa primeira etapa Os pontos Que foram desenvolvidos Além do tema E do título É o público Alvo O contexto Os objetivos Qual que é o problema A necessidade Desse trabalho Qual que é a justificativa E um referencial teórico Pra poder Fundamentar Esse trabalho Ou seja Falar pra quem Pra quê Por que esse trabalho Desde que eu comecei A pensar no meu TCC Eu quis falar Sobre branquitude E aí Eu Assim Quando a gente Começa a fazer Um projeto A gente quer Abraçar o mundo A gente quer Que todo mundo Possa ver O seu trabalho Mas aí Foi preciso Que eu Fizesse alguns Recortes Pra ficar um trabalho Mais redondinho E aí O título Que eu dei Como eu falei Psicologia e branquitude Uma discussão Acerca dos privilégios E práticas profissionais E aí Como eu falei Eu vou tentar explicar Como que ele foi pensado Em cada etapa Da sua construção Então O que que é Esse projeto De onde De onde surgiu a ideia Né Esse projeto Ele tem a intenção De promover discussões Sobre questões raciais E levantar reflexões Relacionadas aos privilégios De pessoas brancas Dentro do curso De psicologia A ideia surgiu Diante de um questionamento Que eu comecei A me fazer Num determinado Momento do curso Que era Como que eu vou lidar Com o racismo Na minha prática Profissional Sendo que eu não sou Atravessada por ele E aí eu entendo Que o primeiro passo É reconhecer os privilégios E eu pensei Em discutir E falar sobre isso Do meu local de fala Então como eu falei O meu público-alvo São os alunos De psicologia E o contexto Seria dentro Do UNIPH mesmo Por que que eu pensei isso? Quando eu pensei Que eu falei Que queria abraçar o mundo Eu pensei em fazer Uma coisa Para a instituição inteira Algo que todos os alunos Pudessem participar Só que como eu precisei Fazer esses recortes Eu pensei que Diante da minha experiência Com os eventos acadêmicos Palestras Grupos de estudo Eu percebi Que quem se interessa Por esses assuntos São os alunos De psicologia mesmo Assim mais De tudo que eu já participei Então eu vi também Uma oportunidade De contribuir Para a formação Desses alunos Esse contribuir Eu vou destrinchar Um pouco ao longo Do que eu vou falar E por ser também Um contexto Que eu estou Diretamente inserido Então ficaria mais fácil Para mim Como objetivo Desse trabalho O geral Que eu selecionei Seria abrir espaço Mesmo Para essa discussão Dentro da instituição Dentro do UNIPH Favorecer o desenvolvimento Profissional Dos alunos De psicologia E construir Um grupo de estudos Um grupo de estudos Assim Que se der certo O projeto Que ele venha Se consolidar Dando sequência Em ações relacionadas Ao tema Quando eu falo Sobre Contribuir Para a formação Dos alunos De psicologia É porque a grade Do curso Não contempla O assunto Como ele deveria A grade Do curso De psicologia Não só Do UNIPH Dos cursos De psicologia Em geral Os cursos De psicologia No Brasil Não tem disciplinas Que realmente Se debruçam Sobre essas questões E durante o curso Eu nunca vi Isso ser questionado Assim Eu nunca vi Alguém Tipo da turma Algum professor Falar sobre isso Eu vi Quando eu participei De um De um Grupo de estudos De psicologia Social Que isso foi questionado E eu comecei A parar Para pensar Mais sobre isso Então não perceber Isso Não Achar isso ok Já faz parte De um privilégio Então assim Os estudantes Depois que formarem Eu inclusive A gente vai ter que lidar Diretamente com pessoas Atravessadas pelo racismo Visto que a sociedade Ainda é extremamente Racista E a gente vai lidar Sem uma base Na faculdade Sem ter estudado Sobre isso Sem ter discutido Sobre isso E essa falta De preparo Tem uma série De consequências Pensando em justificar O meu projeto Falar de como Qual que é a relevância Dele Eu parti do ponto Um pouquinho Do que a Beatriz Trouxe Que é Essa falsa ideia De que os conflitos Sociais Foram resolvidos Então assim Tem muita gente Que acha Que como Não tem mais escravidão Assim Não tem Eu acredito Que seja Que é uma escravidão Diferente Mas como as pessoas Acham que não tem Mais escravidão Elas acham Que os conflitos Sociais Já foram resolvidos Tipo Acabou a escravidão Acabou o racismo E é comum É comum ver as pessoas Brancas falando Coisas do tipo Eu não vivi nessa época Então não tem nada A ver com isso E a historinha Que a gente Aprende na escola Não é bem contada Como a Beatriz Falou São contada Por pessoas Brancas Então a abolição Da escravatura Ela testava Liberdade Mas ela não garantia Direitos Ela não oferecia Condições Para as pessoas Se manterem De forma Digna Então que liberdade É essa E isso traz Impactos Para os dias Atuais A realidade Está aí Escancarada O Brasil Apresenta Um cenário De desigualdade Em que Brancos e negros Ocupam Posições sociais Diferentes Então seja Em escolaridade Acesso à saúde Renda Trabalho Moradia Como eu falei A realidade Está escancarada Então assim Apesar dessa divergência Ser visível Ela é interpretada Como uma desigualdade Econômica E não como uma Desigualdade racial Embora o racismo Ele seja Proibido por lei O racismo explícito Ele se manifesta De diversas formas Na sociedade Que é um pouquinho Do que já foi falado Também O racismo recreativo Essa estrutura Racista O racismo institucional Então há uma estrutura Racista Ou seja A sociedade Ela foi estruturada Com base na discriminação E isso permanece Nos dias atuais Então assim Pensando no meu projeto Eu acredito Que a educação Disseminar informação Seja um bom caminho Para poder Começar a mudar Essa realidade E o que eu vejo É que o racismo Ele é visto Como um problema Das pessoas Que sofrem com ele Como o problema Das pessoas negras Tipo Como eu falei Se eu sou branca Isso não me afeta Eu não tenho nada a ver Com isso Então pensar assim Já é uma forma De reproduzir Se existe Uma parte Da sociedade Que está em desvantagem É porque a outra Está em vantagem Se beneficiando Dessa estrutura Pouco se discute Sobre isso Que é a vantagem De ser uma pessoa branca E uma pessoa branca Que não reflete Sobre a sua posição De vantagem Na sociedade Ela não reconhece Os privilégios Que ela possui O racismo É uma Questão social E negar E negar esses privilégios Impossibilita De contribuir Nessa luta Antirracista É o primeiro passo Para você Poder começar A pensar Em algumas coisas Para mudar Essa realidade Então a minha ideia É repensar A branquitude Dentro do curso De psicologia E nas futuras Práticas profissionais Como forma De ampliar O conhecimento É importante Falar Que O material Que eu achei Ele é muito Voltado para a clínica Assim Eu vou dar Exemplos Da clínica Mas a minha ideia É abranger E contemplar Todas as áreas Da psicologia Então pensando Na fundamentação Teórica Do projeto Foram selecionados Alguns temas Satélites Como forma De nortear O projeto E aí esses temas Foram selecionados Como psicologia E racismo No Brasil Psicologia E branquitude E branquitude E intervenção Em grupo Então foi dito Que a sociedade Apresenta um quadro De desigualdade E essa desigualdade É uma forma De oprimir E agredir E violentar As pessoas negras As consequências Do racismo Vão para além De econômicas E culturais Elas também Têm marcas Psicológicas Elas geram Marcas psicológicas Eu achei Uma entrevista De uma psicóloga Maria Lúcia da Silva Uma mulher negra Ela é diretora Presidente Do Instituto Ama Psiquei e Negritude Ela tem muitos projetos Voltados para essa temática Ela tem livros Também Um dos que eu li É o racismo E o negro no Brasil E nessa entrevista Que eu li dela Ela fala sobre O preconceito Provocar traumas Ansiedade Crise de identidade E depressão Mas Apesar disso E da grande População brasileira Ser negra A produção de materiais Científicos Voltada para o tema Para o racismo E os impactos psíquicos É considerado Não é considerado significativo Ela tem muito pouco material Em um outro artigo Que eu li Da Lia Schuchman Eu não sei se é assim Que fala O sobrenome dela Mas ela é autora De um artigo Que chama Sim, nós somos racista Estudo psicossocial Da branquitude paulistana E ela fala sobre isso Sobre a psicologia Não ter se debruçado Sobre o assunto Ela tem uma fala dela Que é assim Apesar das preocupações E da luta Contra a discriminação racial Serem fundamentais Para uma sociedade Mais justa e humana A psicologia pouco Se debruçou Sobre as questões Da relação racial No Brasil Então enquanto Os profissionais De psicologia Não se voltarem Para isso Não voltar a atenção Para as questões Estruturais do racismo Os profissionais A gente Eu A gente vai estar Contribuindo Para a manutenção E fortalecimento Dessa estrutura A luta Antirracista Eu acho que ela Exige isso Que a gente repense O nosso local Na sociedade O local que a gente Ocupa E não há uma discussão Do que é ser branco Então falta uma Compreensão dos privilégios Que as pessoas Brancas possuem As pessoas Não repensam Não refletem E não se questionam De que eu ocupo Um local de vantagem Na sociedade Em relação A psicologia Ou pouco material Nesse mesmo artigo Da Lia Que eu falei Ela aponta Algumas justificativas Para isso Para esse pouco material E uma delas É que a maioria Dos profissionais São brancos Então Ou seja Eles são brancos E estão inseridos Em uma sociedade Que entende isso Como sendo padrão Ou seja A ideia De que ser branco É o ideal É um modelo A ser seguido É o normal Então E aí Quando a gente Pensa nos principais Autores Do curso De psicologia Eles são brancos Freud, Skinner, Carl Rogers Todos eles São homens brancos E esses autores Eles criaram As teorias dele E pensaram A mente humana Para seus iguais Não considerando Pessoas com vivências Completamente diferentes Então pensando Na nossa discussão Aqui Saindo um pouco Da psicologia A gente pode pensar Em outros cursos Outras áreas Quem são os autores Quem são as referências Saindo do contexto Acadêmico Também Quem são os autores Dos livros Que eu leio Quem são os artistas Que eu acompanho E eu pensei Em trazer mais Para o contemporâneo Ainda Nas redes sociais Esbarrando um pouco No movimento Que teve Que a Beatriz Comentou sobre Vidas negras importam Nas redes sociais A gente tem Hoje em dia O conceito De influências Então quem são Os influências Que eu acompanho E essa pessoa Está me influenciando No que? Quais são as referências Da minha vida? Voltando um pouquinho Para a psicologia Eu li um outro artigo Do Lucas Veiga Ele é psicólogo Ele faz pesquisa E escreve Sobre as questões Sociais E a saúde mental Da população negra Em um dos artigos Ele aponta Que a subjetividade Da população negra Que no Brasil Atinge 54% Da população Na maioria das vezes É desconsiderada Dentro da psicologia E uma das consequências Disso São os próprios Profissionais Serem racistas E os pacientes negros Eles não são acolhidos Como deveriam Em uma entrevista Dele Que eu li também Ele fala Ele cita exemplos Da prática clínica dele E tem um exemplo Que ele fala Que ele atendia Um jovem negro E era o terceiro Ou quarto profissional Que essa pessoa Estava procurando E aí ele fala Que em outros profissionais Ele ouvia coisas como Nossa Mas você acha Que o racismo Existe mesmo ainda? Você não acha Que você não está ligando Tudo ao racismo? Então assim A vivência dessa pessoa Era desconsiderada Então assim Essa falta de material Falta da psicologia Ter se debruçado Sobre o assunto Ela vai impactar Diretamente na prática E eu disse no início Que o meu projeto Ele teve início A partir de um questionamento Que eu me fiz Em um determinado momento Do curso E esse Lucas Veiga Ele também faz Um questionamento parecido Em um dos artigos Ele fala assim De que forma lidar Com os impactos Do racismo Na subjetividade De uma pessoa negra Em relação Em uma relação terapêutica Em que o profissional É uma pessoa branca E ser branco É algo que legitima A violência vivenciada Pela população negra Então foi mais ou menos O que eu me questionei Assim Eu não vivencio O racismo E como que eu vou lidar Com isso na minha prática Sendo que ele não me atravessa Então ser uma pessoa Branca e antirracista Envolve refletir A branquitude De forma crítica E se atentar Em como ela se constrói Na nossa vida E como ela está presente Na sociedade Nas relações E nas instituições também Um ponto que é muito importante É que repensar a branquitude É se colocar à disposição Para ouvir Para aprender Para desconstruir Muita coisa Eu acho que é necessário Que nós Pessoas brancas Reconhecer que a gente Não é ensinada A nos reconhecer Como pessoas brancas Mas como uma coisa Que simboliza A universalidade É um padrão A ser seguido E que a gente ocupa Um lugar de autoridade Que deveria ser Criticado e repensado Então é necessário Que a gente se coloque Ativamente como aprendiz Nessa desconstrução E reconstrução Das relações Enfrentando desconforto Porque quando a gente Fala na teoria É muito simples Parece muito simples Mas a gente está falando De um lugar Mais confortável Na sociedade E abrir mão disso É desconfortável Você pensar Que você vai abrir mão De privilégios Não é tão simples Assim Então acho que É preciso enfrentar Esse desconforto Reeducar o olhar A escuta Para desconstruir A produção de privilégios E a partir Das reflexões Pensar em ações Que sejam efetivas A gente mencionou A questão do movimento Nas redes sociais Mas e aí? E no seu dia a dia? O que você procura fazer Para repensar E para mudar Essa realidade? E aí como eu falei Apesar de mencionar A prática clínica Como exemplo É importante ressaltar Que o intuito do projeto É repensar E debater a branquitude Abrangendo as diversas áreas Tem muito pouco material Falando sobre isso Mas acho que vai ser Uma forma Vai ser um desafio Mas uma forma De contribuir Para uma psicologia Antirracista Eu pensei em fazer Essa intervenção Em grupo Porque acho que Grupo tem uma potência Muito grande E também porque a psicologia Vem atuando Cada vez mais Em grupo Eu pensei em um tipo De grupo específico Que é o grupo operativo E que ele visa Psicoeducação Então o intuito É promover A aprendizagem Em grupo mesmo Também pela Troca interessante Que o grupo Proporciona A troca de vivências De experiências O contato com o outro Como eu falei A proposta É colocar em prática No semestre que vem Eu já tenho algumas Coisas pensadas Assim De montar esse grupo De estudos Mas fazer um grupo Com as pessoas Que tenham interesse No assunto Mas que seja Em formato de evento Com número de encontros E atividades Pré-definidas Que isso também É uma característica Do grupo operativo E aí se der certo Um dos objetivos É que esse grupo Venha se consolidar Como eu falei Com essas pessoas Que tenham interesse Continue pensando Em ações Assim dentro da instituição E fora dela também Que envolva esse tema Mas assim Diante da situação Que a gente está vivendo A gente não sabe Como vai ser No próximo semestre Não é? Não sei como é Que vai ficar Como vai ser colocado Em prática Mas eu pretendo Levar adiante E continuar me debruçando Sobre o assunto também E aí vamos ver Como vai ser No próximo semestre E como que vai ficar O andamento Desse projeto Acho que eu falei Um pouquinho Do que eu desenvolvi E o que eu tinha Para compartilhar Aqui hoje Muito bom Nath Depois você escreve O título do seu TCC No chat Para o pessoal Quando você As pessoas Terem Terem o acesso Uma coisa Que eu fiquei pensando Da fala da Beatriz E da sua É uma coisa Sobre reconhecer Reconhecer a existência Do racismo Reconhecer a existência De privilégio branco E esse ponto De reconhecimento Não necessariamente Transforma Mas é um inicial Reconhecer Não significa Que os brancos Vão perder os privilégios Mas reconhece A existência deles É como se plantar Uma sementinha É É um primeiro momento E nem reconhecer Que existe racismo Não significa Que ele vai ter fim E aí E o Céia Pode seguir O pepino aí Gente Acho interessante Como a gente vai percebendo Como a gente está Alinhado Nesse sentido E é muito bom Perceber Que as coisas Nesse momento Vidas negras Importam E tudo E a forma Como foi feito Talvez uma pontinha Colocada na rede social Naquela pessoa Fez específico Mas Quais são as práticas Continuadas na quarta E daí em diante É muito interessante É muito interessante Ver que assim Que isso não passa Despercebido E que é necessário Ir além Dessa prática De colocar Na rede social E tal Que a mudança Para ter realizado Precisa ser muito mais Profunda do que isso Acho que Acho que alguém Está travando O áudio Está travando O áudio Acho que a Ellen Colocou Está travando Um pouquinho O seu áudio Achei que Talvez você Continuar Melhore com o tempo Qualquer coisa Vocês dão Um aviso Eu acho que assim De primeira Eu gostaria De pontuar O quão rara É Essa oportunidade Da composição Dessa roda de conversa Duas mulheres negras Em termos de quantidade Representando a maioria Em quais outros eventos Em quais outros lugares A gente vê Uma composição como essa É muito interessante Ver isso E ao mesmo tempo Eu gostaria de fazer Uma provocação Para vocês Que por exemplo Se o tema fosse outro Se o tema não fosse racismo Nós veríamos Duas mulheres negras O que a maioria Muito provavelmente Isso não aconteceria E o que que isso Quer dizer Sobre nós Sobre a nossa sociedade E sobre às vezes Essa colocação De que o racismo É um problema nosso O racismo É uma coisa Nossa para poder resolver E falar E intervir A gente fala sobre A gente vai atrás De leituras E tudo mais Porque nos afeta Nos afeta diretamente Afeta as nossas condições De vida E a gente precisa Se debruçar sobre isso Mas já de início Eu gostaria de convidar vocês A não romantizar Por exemplo A composição dessa mesa Por exemplo Ver pessoas No tempo Falando sobre racismo Porque é isso Uma ferida aberta Que quando a gente Está aqui falando Sobre racismo Mas não sei o que De seriódicos São coisas que me afetam diariamente Então colocar pessoas negras Apenas nesse lugar É muito problemático E eu gostaria de convidar vocês Para desromantizar Essa ideia É muito bom Estar aqui Por toda a raça Então aqui nós vamos poder ver Exemplos mesmo Dessa potência Dessa diversidade mesmo A gente vem de um outro lugar E a gente vai cada um falando Do seu lugar Dando uma contribuição Nesse sentido Então já começar a romantizar Pessoas negras Não têm relação Sobre racismo Então comece a prestar atenção Nessa ausência De pessoas negras Nos outros eventos E outros temas Que vocês participam E pessoas negras Não têm que representar a raça Não têm que colocar Uma pessoa negra Seja no local de trabalho Seja na mídia E tal E a partir disso Pensar que Inclusive Colocar sobre essas pessoas O peso de falar Um sentido Uma relevância Que represente A fala de todos os outros Porque isso Acaba desresponsalizando a gente Então se a gente Ah, já coloquei Uma pessoa negra Nossa, olha como Uma empresa é diversa Olha como a gente tem diversidade Aqui nessa sala de aula Nesse grupo de professores Tem uma pessoa negra No meio de várias outras pessoas brancas Então assim Não vamos colocar Esse tipo de responsabilidade Nas costas De pessoas negras Repensar essa ideia De representatividade Mesmo Porque se nós estamos falando De 54% Da população Imagina se a gente Visse essa representação Em suas esferas E a gente não vê A gente não vê 54% de pessoas negras A gente não vê A mesma quantidade De pessoas indígenas Quase que em lugar nenhum Isso é muito sintomático Assim, né Da nossa sociedade E a gente precisa Desnaturalizar essas questões E sensibilizar o nosso olhar, né Não é simplesmente Reconhecer seus privilégios individuais É pensar Observar, né O que acontece ao nosso redor Observar essas esferas mudas Que a gente tem contato com elas Que a gente vê E começar a problematizar Essas coisas Para que mudanças Venham a acontecer Nesse sentido E aí Talvez continuando Uma coisa que eu gostaria Talvez de fazer Algumas provocações Assim para vocês Para estar aí De certa forma Estigando para a discussão Assim E uma coisa Que a gente ouve muito Várias pessoas Será que se eu tirar É o fone Outra coisa Que a gente ouve bastante É que vocês veem O racismo em tudo E aqui nós estamos discutindo O racismo Como estrutural E estruturante Então ele está realmente em tudo A questão Que a gente deveria fazer É Por que algumas pessoas Têm o privilégio De não enxergar Esse racismo Porque ele realmente Está em tudo Não é simplesmente A gente que está vendo Então Quando vocês ouvirem Essa frase Quando vocês se sentirem Quase dizendo Ela Fale e pense Por que eu não vejo Por que o sistema Não fosse Não vejo racismo Nas nossas instituições Por que eu vejo O racismo Estruturando a subjetividade E aí eu vou sair De conta para vocês Não é só De pessoas negras E é nesse sentido A gente precisa Aprofundar Um pouco Essa discussão Por que Quando a gente fala Sobre os impactos Do racismo Na subjetividade Geralmente a gente coloca Pessoas negras Ou outros grupos Racializados Em chefe Mas quando a gente fala Por exemplo Dessa projeção Dessa colocação De estereótipos Para um grupo Estamos falando De uma relação Então por exemplo Pessoas negras São violentas Pessoas negras São lascivas Pessoas negras São isso E se aquilo E se aquilo Geralmente Coisas bem Derrogatórias O que eu estou Dizendo sobre Outro grupo Aqui Automaticamente Se o erro Se todas as coisas Ruins estão lá Eu estou me isentando Então quando a gente Fala de relações Raciais Não é só Os grupos Racializados A gente já tem Que implicar Pessoas brancas Nessa discussão Então Muito cuidado Talvez com essa Colocação De que o racismo Não me atravessa Ou não faz parte Para mim Nesse sentido Atravessa outras Pessoas Atravessa sim Talvez não com as consequências Privilégio branco É nesse sentido Essa ausência Das consequências Do racismo Mas é Se privilegiar Dessa mesma construção Então se eu estou Jogando para os grupos Racializados Todas essas questões Está aqui Ficando suas coisas boas Então Essa ideia De humanidade De moralidade E tudo Fica Por exemplo Com a branquitude Em detrimento Dos outros grupos Racializados Então a gente precisa Ter muito cuidado Com isso E precisa evidenciar Os dois grupos Ou os mais de dois grupos Que estão envolvidos Nessa relação racial O racismo É estruturante Da subjetividade De todos nós É importantíssimo A ideia De que há pessoas negras Que são inferiores São menos humanas E tudo O racismo tem Todas as consequências Mas pensa Por exemplo No contrário De superioridade De ser naturalmente Um ser mais moral Mais humano E tal Que é relegado Às pessoas Brancas É parte Da mesma construção Quando vocês pensaram Em privilégio branco Pensa que Esses privilégios São mantidos Em detrimento De É parte Da mesma relação Não é que o racismo Atravessa Só as pessoas negras É uma questão Só das pessoas negras Ou indígenas E tal Existe essa construção Racista Para manter Inclusive os privilégios E a gente precisa Ter muito cuidado Com isso Então Lembra Em detrimento De Quando for falar Nessas questões Então Nesse sentido Hoje A conversa É meio que Com branquitude Nesse sentido Até dá um alívio Para as pessoas negras Que estão sendo Evidenciadas Quando a conversa É Filho Colégios E Então O papo Hoje É A respeito A branquitude E é muito Bom ter Essa possibilidade E aí Eu gostaria De convidar Vocês Talvez A pensar Nessa representação Assim De Por exemplo Quando uma pessoa Negra Comete um crime Ou faz alguma coisa Nesse sentido É imitado O crime dela Mesmo que antes De haver julgamento Qualquer coisa Qual é o tipo De mobilização Social Que acontece Ou qual é a coisa Que é dita Que a gente já tem Fala isso Com tanta naturalidade Né Por exemplo Ah Tinha que ser preto Eu ouvi uma coisa assim Tinha que ser preto Para poder falar isso Como se essa frase Assim Todas as pessoas negras Tivessem o mesmo comportamento Né Como se o estereótipo Explicasse Né Que todas as pessoas negras A gente não precisa nem Que você vai contar com elas Que eu já conheço Né Meu negro é ladrão É isso É aquilo Que eu já sei O que esperar Quando uma pessoa negra Né Aparece aqui Na minha frente E isso é muito problemático E aí Talvez Já convidar A Nayana Pensar Inclusive Em outras áreas Da psicologia Como por exemplo Como psicólogos Atuam lá no RH Né Se é pessoas Que não tiveram Essa desconstrução Que conhecem Pessoas negras A partir do estereótipo Chegar uma pessoa negra Lá Ela já vai achar Que ela conhece Ela conhece Com todos esses estereótipos Devogatórios Então né Vai querer contratar Se essas pessoas Oferecem risco Para a empresa Teoricamente Né Se são mais preguiçosas Não são inteligentes E todas essas Representações Que a gente tem feito Inclusive na mídia De pessoas negras Então a gente precisa Ter contato com a pessoa Não com o estereótipo Nesse sentido Isso vai ter impacto Nas nossas condições de vida Né Mas vai ter impacto Também na prática De psicólogos Em outros lugares Empresas Onde for Né Precisa conhecer A pessoa Né E desconstruir Esses estereótipos todos E aí Eu queria perguntar Assim Para vocês Né Como é que é Essa ideia Por exemplo Você está aqui O caso do Heirowski Né Está mais recente Né E aí O vírus Né Por que ninguém Pergunta Ninguém fala Nesse sentido Dá mais cheia Que ser branco Para ser igual Que o Heirowski O que é que o fato Dele é cometido Nesse sentido Preso E tal Não desrespeito A todas as pessoas Brancas também Porque o contrário A gente faz Com tanta naturalidade A gente fala Com tanta naturalidade Né Tinha que ser preto Não sei o que Isso aqui Então já vai dizendo Sobre essa construção Né De que pessoas brancas Desrespeitam Assim Representam só A si mesmo Seus atos Seus erros Representam só A si mesmo E as pessoas negras Não Pessoas negras Desrespeito ao grupo Então a gente tem que ter O extremo cuidado Porque um deslize Para dizer de todo mundo E vai inclusive Né Ser utilizado como justificativa Por exemplo Numa empresa Que contratou uma pessoa negra E a pessoa lhe promete Algum tipo de erro Qual é a justificativa? Ah não vou contratar mais gente negra não Porque olha aqui Foi o exemplo de fulano Mas foi uma pessoa Mas como a gente tem essa ideia De que ela representa A coletividade Então as outras que vierem É que vão agir da mesma forma E a gente precisa de novo Desconstruir nessas ideias Desnaturalizando Essas ideias Que a gente Para fazer isso É natural mesmo Pensar dessa forma É natural A coisa que eu marquei Preta Então a gente precisa repensar isso E aí pensando Como é que E aí eu já coloco para vocês A gente Antirracista Da branquitude E tal Tem trabalho demais Para ser feito Inclusive A sua própria subjetividade Inclusive Esse trabalho interno Porque é isso A gente precisa ir Desconstruindo Todas essas ideias E nós estamos aqui Pessoas negras E outros grupos racializados Desembruçando sobre isso Porque nos afeta Dificulta Nossas condições de vida E tudo Mas aí a questão É para vocês Como afeta vocês Pessoas Como afeta Talvez as condições De vida de vocês Até que ponto Estão dispostos Por exemplo A pensar E rever Esses privilégios Que é isso O privilégio Está te beneficiando Está te beneficiando Nessa questão toda Mas a gente precisa entender Que questões Que são tão caras Para a gente Como democracia Como justiça E tal Não tem como Serem completas Num contexto Racialmente desigual Como a gente vive Então assim É um trabalho De todos nós Inclusive Para poder falar Realmente Justiça existe Democracia Está aí Para todo mundo E tudo Porque na forma Como o nosso País Se mantém Foi construído Estruturalmente Racista A democracia Está valendo Para uns E não para outros A justiça Inclusive O próprio sistema De justiça Está valendo Para uns E não para outros Então assim Para ter essas ideias Inclusive De forma completa Para viver realmente Num mundo mais Igual É preciso rever Todas essas questões Todos esses privilégios E aí Eu gostaria De convidar vocês A ir repensando A disposição De vocês A racialidade De vocês Porque nós somos Racializados Nessa relação Como eu contuei Anteriormente Nós somos Uma relação Não é só O outro Que é racializado Pessoas brancas Também precisam Começar a se entender Como parte De um grupo Um grupo Que goza De todos Esses privilégios E tudo mais Raça Não é exclusividade De pessoas Negra De pessoas indígenas Se a gente está Pensando Por exemplo Alguns momentos Tem raça humana E não sei o que Mas a gente precisa Reconhecer Que tem diferenças E aí Quando vai reconhecer Que tem diferenças Aponta para o outro Vai ao negro Não sei o que Mas o que tem a ver O que tem de semelhança Por exemplo Entre as pessoas brancas A subjetividade Das pessoas brancas Nesse sentido Dessas características Por exemplo A Cida Bento Nomeia Como a branquitude Começar a pensar Nessas questões Para talvez assim Ir além do individual Nesse sentido Entender que tem semelhanças Que tem privilégios Que todos Todas as pessoas brancas Vão gozar deles Além da questão Financeira E tudo Mas pensar Nesse sentido Dessa mudança Também Afecando outras pessoas Não é só Meu privilégio individual Com minha família Ou no lugar Onde eu circulo É um privilégio Por ser uma pessoa branca Nessa sociedade Racialmente dividida Então diz respeito a você Mas respeito ao seu grupo também Inclusive conversar Dentro do grupo de vocês Que aí é uma outra questão Que vocês aliviam Para o lado Por exemplo De pessoas negras Nesse sentido De vocês pensarem Se pensarem Quanto grupo E conversarem entre si É não colocar isso também Como uma responsabilidade De pessoas negras Muitas vezes O que a gente observa Que é não só A respeito do racismo E resolva um racismo Porque o racismo É um problema de vocês Faz também uma cobrança Uma demanda No sentido de nos eduque Nos diga o que é a branquitude Nos diga como nós devemos mudar Nos diga como nós devemos Rever nossos privilégios Vocês podem fazer isso por si E as pessoas negras Estão aí lidando Com as consequências Do racismo diariamente Tendo que repensar Às vezes não Muitas vezes Como sobreviver mesmo E além disso Ter a demanda De educar a branquitude O que é que isso diz Essa demanda De ah, nos falamos Que é racismo Não sei o que Nos diz também De uma relação Que tem um ranço Que não subiu De muita colonialidade Assim De muita colonialidade Nesse sentido Nos eduque Nos ensine Nos mude Nos sirva No fim das contas Mas eu acho que a gente Chegou no ponto De entender que Vocês podem pensar Por si Elia Schuch Mas tem outros autores Inclusive dentro da própria psicologia Repensando Na amplitude Não necessariamente Não necessariamente Precisa colocar Essa demanda Para pessoas negras Pessoas negras Já estão aí Deu a palavra De todos os lados Tem que pensar As consequências Do racismo E como sobreviver Nesse mundo racialmente dividido E aí assim Talvez para já ir Nos encaminhando Mesmo Gostaria talvez De perguntar Assim E já deixar a questão Para a gente Para vocês Assim E aí eu não sei Muito bem Como é que está A divisão A identificação racial Das pessoas Que estão participando Mas fica aberto Para todo mundo Principalmente Para as pessoas brancas Como que é Para vocês Onde vocês se veem Representados Né Seja Por exemplo Na mídia No nosso sistema De justiça Hoje em dia Né Nosso presidente Nossos ministros E todos esses Cargos que estão Né Que são cargos de poder São pessoas Racialmente parecidas Com vocês Você se vê Representados Em todos esses ambientes E aí pensar Né Qual a importância Disso Para vocês Quais as importâncias Concretas Financeiras Inclusive Quais as importâncias Para a subjetividade De vocês Terem representação Né Você sai na rua Você se vê Você olha na mídia Você se vê Você olha nos cargos De poder Você se vê Né Qual a importância Disso para vocês E aí Pensando qual a importância Disso para vocês Talvez fazer a pergunta Contrária Quanto foi que vocês Pararam para poder pensar Qual a importância De não se ver Para os outros grupos De novo A manutenção A manutenção É em deprimento De Então Para que As pessoas Brancas Sejam extremamente Representadas Ocupem esses cargos Então tem pessoas Sendo excluídas E isso é responsabilidade De todos nós E aí eu gostaria Nesse sentido De convidar vocês A pensar nesse sentido E quando for pensar Nessa questão De representação Pensa em proporcionalidade Ocupam De novo Quebra com a ideia De colocar uma pessoa negra Lá e pronto Serve para o nosso desencargo De consciência Tem uma lá Então pronto Precisa pensar mais Porque é muito pesado Para as pessoas negras Que realmente Se colocam Nesse lugar Nessa posição De representar De falar Por todos E tudo Que assumem Essa responsabilidade Que lhe é dada É muito pesado A gente precisa pensar Nesse sentido E também Não tem garantia De que uma pessoa negra Lá Vai representar Os interesses Dessa minoria Em termos De poder Não necessariamente Em termos homéritos Não tem garantia De que essa pessoa Vai representar Os interesses De quem teoricamente Ela está representando E aí eu vou citar São Palmares Aqui para vocês Né O fato de ser negro É alguma garantia Nesse caso Para entrar realmente Representando os interesses Por exemplo Da população negra Então a gente precisa Talvez pensar Que precisa de mais pessoas Uma só Duas E não sei o que Em termos Que nós estamos falando De 54% Da população Não é o suficiente Então assim Talvez aqui hoje A gente não vai conseguir Mudar os carros De poder A gente não vai conseguir Individualmente Mudar Toda essa estrutura Mas a gente precisa Pensar o nosso lugar Nela E eu acho que Parte disso É desnaturalizar Essas coisas Para a gente São tão dadas Ah, tem uma pessoa Que está suficiente Ah, não tem nenhum Professor negro Que não está tranquilo Ah, tem pessoas negras Só falando sobre racismo Tudo bem É um problema Delas mesmo Deixa elas falarem A gente precisa Desnaturalizar Essas questões E nos implicar E aí pensar Se é para poder Desconstruir Essas ideias racistas Essas ideias Que estão Prejudicando Inclusive as condições Concretas de vida De pessoas negras A gente vai Vai espirrar na gente Com certeza Porque é indeterminado Então assim Se eu quero Inferior É porque eu sou superior E eu sou superior Porque eu nasci Para esse ponto de pele A gente precisa pensar Duas vezes Para poder criar Esse mundo Mais justo Mais igualitário E tudo Vamos nos implicar E rever Esses privilégios Claro Mas a gente pode Ficar tranquilo Mas é igual Sabela Se eu não me engano Foi que falou A gente vai rever Os privilégios Talvez de forma Muito aqui Nosso grupo Onde a gente circula Isso não vai mudar Amanhã Pessoas negras Vão tomar o poder E acabou A gente vai ter Toda uma mudança Ou troca Nesse sentido Não é isso Que vai acontecer E não com essa Rapidez A gente não tem Uma elite negra A fortes Para poder tomar o poder Não é isso Nós estamos falando De igualdade Não é de virar A chavinha De virar A chavinha Nesse sentido De ir a hoje Nós estamos falando De opção Agora a gente Vai oprimir Não é isso Nós estamos falando De igualdade De democracia real De justiça De nós termos Realmente As mesmas condições De atenção E tudo mais Então fiquem tranquilos Nesse sentido Eu rever os privilégios De vocês O repensar Essas questões todas Inclusive Nem talvez Colocar Buscar Seja O lugar Onde você Já chegar Nada disso Em xeque Mas talvez É pensar Que quando Nós estamos Falando de racismo Tem pessoas Que realmente Estão tendo Uma vida Em xeque Nesse sentido Se vidas Nele importam E tal Nos últimos dias Foi muito nesse sentido De uma discussão Do direito à vida Do direito à vida Do direito mais básico Então nós temos Nós temos Muitos casos Acontecendo Nos últimos dias De que Essa manutenção Desse racismo Tem colocado A vida De pessoas negras A gente precisa E as pessoas Os indígenas Nesse sentido Há todo um apagamento No meio Dessa discussão E assim A vida Dessas pessoas Está sendo colocada Em risco O racismo Coloca Realmente A vida Dessas pessoas Em risco E aí Pensar Que se apontar Da fulano Você cometeu Racismo aqui E tal Não vai colocar Sua vida em risco Muitas vezes É simplesmente Do exercício De parar Ouvir Não tentar Se defender Correndo Ah não Mas mimimi É isso Ouça Sustente Esse incômodo Que não é legal Para se chamar de racista Ou sendo apontado Que cometeu Racismo Realmente Não é tranquilo Mas pense Primeiro O ser nomeado Como racista É um ponto O sofrer racismo É outro E é pior Então a gente Precisa se colocando Nesse sentido Sabe O pontuar E tal É nesse sentido Que a gente diz Vamos evoluir A próxima vez Que vai acontecer É que vai acontecer Gente Nossa A sociedade Que é assim A estrutura racista Nossa Subjetividade Está muito marcada Por isso A gente vai escorregar Esse sentido E quando acontecer Se alguém apontar Receba Na próxima Peça mais atenção E tudo Sabe Vamos seguindo Nesse sentido Porque se você Já barra Ali Não existe racismo É mimimi Da pessoa Que está reclamando E tudo mais Não vai ter Nenhum tipo De mudança Então assim Já avisar a vocês Que não é uma conversa Tranquila Que não é uma mudança Gostosa De ser feita Que vai ter incômodo E a gente vai ter Que sustentar Esse incômodo Reconhecer Que o governo Vai ser incômodo Reconhecer Todas essas questões Não é tranquilo Mas é o caso Que a gente precisa Para alcançar Essa mudança Ok? Isso Muito bom Muito obrigada Isso é Reflexões Importantíssimas E eu fiquei Pensando um pouco Sobre essa produção Assim De um natural Branco E que dificulta Esse reconhecimento De privilégio Assim As pessoas É tão natural É tão corriqueira É tão dia a dia Que é difícil Perceber Mesmo E aí A Nayana Até falou Um pouco Dessa 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 estrutura Curricular Na graduação Eu não vi Nenhum Nenhum autor Negro Nenhuma autora Negra Na psicologia E ninguém Falou nada Disso Porque realmente Está naturalizado Ninguém nem Para para pensar Na questão racial Por que Que não tem Nenhum negro Nenhuma negra Falando sobre Essas coisas Aqui E eu fico pensando Vocês podem dizer Sobre isso Porque eu realmente Não sei Não é meu foco De estudo Atualmente Eu pesquiso Mais questões De sexualidade Mas Eu fico pensando Será que não Realmente Não existem Essas pessoas Essas pessoas Que produzem Trabalhos E construções Científicas Pessoas negras Ou será que A gente não está Fazendo um recorte Para elas Dando luz Para essas produções Sim Existe Pois é Mas o outro braço Do racismo É um racismo Epistemológico Um dos outros braços Do racismo É um racismo Epistemológico Essa consideração Apenas Dos seus iguais Inclusive Na produção intelectual Talvez Para a gente entender Que nessa construção Construção Assista Desde sempre As pessoas Negras São muito ligadas Às vezes À culturalidade E é desconsiderada Essa intelectualidade Então já é considerada Qualquer produção De segunda classe Porque Negro Interlectual Então já é considerada Menos Nesse sentido Também E toda essa construção Tem sido feita E mantida Do nosso curso Talvez Seu microfone Parece que está Atrasado Aí depois Ele adianta Rápido demais Fica veloz Aí dá Para perder Um pouquinho Mas Deu para entender O que você disse Eu acho Que a gente Pode abrir Para discussão Eu estou Sem um tanto De coisa Na cabeça Para falar Mas acho Que o pessoal Também Está Pocando A mensagem No chat Sobre essas Questões Se alguém Tiver Alguma pergunta Específica Pode abrir O microfone Pode Pode trazer Dar voz Às questões Também A Manuela Até falou Uma coisa Interessante Que eu vi Recentemente Também Sobre o embranquecimento De Machado de Assis Tentar tornar As coisas Mais aceitáveis Para as pessoas É É Alguém Alguém Tem alguma Pergunta Eu já ouvi Muitas pessoas Dizerem Que a raça Ela vem acima Do gênero Aqui no Brasil Porque o racismo Ele é muito Mais forte Do que o machismo E eu já vi Umas discussões Sobre isso Só que eu ainda Não me aprofundei Muito É uma coisa Que eu queria Escutar mais Saber mais Sobre isso A interseção Gênero e raça É Importante Também Eu li um livro Da Djamila Ribeiro Que é lugar de fala E aí tem um trecho Até que Ela comenta Que nós temos Uma pirâmide E nessa pirâmide Lá em cima Está o homem branco E aí logo abaixo É a mulher branca E aí logo depois É o homem negro E na base Dessa pirâmide É a mulher negra Então O homem branco A mulher branca Ela sofre Com o machismo Mas E aí logo em seguida O homem negro Ele talvez seja Mais valorizado E a mulher negra Ela está na base Dessa pirâmide Então é a que mais sofre É a que mais Tem a opressão Que é naturalizada Porque Às vezes a mulher branca Ela tem aquelas coisas Do cuidado E a mulher negra É forte É guerreira E não merece Ser cuidada Então É a que mais sofre Com essa nossa estrutura Machista E racista Sim Atravessando Por ambos E além disso Uma coisa Que a gente precisa Talvez pensar É Que valorização é essa Que é o seu negro Porque se ele Também E aí São construções Que eu tenho acompanhado Não de feministas Mas de mulheristas Africanos Africanos Que é Que a raça Vem primeiro Claro Tem outras opressões Que vão incidir Sobre a mulher Também Parte de arcada E tudo mais Mas nesse sentido Talvez a gente Para a nossa sociedade A gente vai pensar Por exemplo Essas discussões Às vezes vem muito No sentido de idade adulta Então O homem negro Nedo adulto Mulher Nedo adulto Todos esses atravessamentos Mas eu creio Que a gente pode pensar A questão de raça Inclusive na infância E de muitos A gente tem visto Esse atravessamento Do racismo De qualquer coisa Nos últimos dias Tanto de crianças Meninas Meninos Que foram assassinados Nesses dias Então assim O que está sendo visto É o corpo negro E talvez Vem realmente Em segundo lugar Esses outros atravessamentos Se cruzam Faz com que Por exemplo Mulheres negras Tenham toda essa outra Essa outra opressão Que em si As pessoas negras São ligadas Sobre nós Mas Se se está vendo Se essa questão Estrutural É a partir da raça Que tem sido A escravização Foi nesse sentido A continuidade Da desigualdade A partir da escravização Foi nesse sentido Então sim É preciso pensar A raça Muitas vezes Primeiro Porque ela está E atravessando E de certa forma Desimando mesmo Fazendo real E cotidiano Esse dinocídio Sobre homens E mulheres negras Então nesse sentido Né Homens estão morrendo Apesar de teoricamente Ter o privilégio Do parte da carne Entendi Muito obrigada Tem um ponto Também Que eu acho Interessante Refletir Que é Desses lugares Né Onde Há essa Interseção Entre A questão Do racismo E do Do machismo Em si Que é A vulnerabilidade Das mulheres negras Porque as mulheres negras São as que mais São vítimas Do feminicídio Então Esse ponto Aí é um ponto Crucial Porque De 2003 Até 2013 Esse aumento Foi quase De 53% Aumentou Ou seja Enquanto A violência Contra mulheres negras Ela aumentou 56% A violência doméstica Contra mulheres brancas Ela diminuiu Ou seja Esse ponto Entre o machismo E a questão De gênero Ela é muito Forte No Brasil Então E ela esbarra Na questão Da vida Né Como Você falou É um direito Básico E a mulher negra Ela é a maior vítima Da violência doméstica Que é a soma Do machismo Da violência Contra o gênero Da violência Contra A raça A etnia Eu já conversei Com muitas amigas Minhas Negras E uma amiga minha Ela já comentou Várias vezes Sobre A solidão Da mulher negra Porque Os homens Até os homens negros Eles preferem Sempre Se dar o máximo Fazer o máximo Para conquistar Uma mulher branca Que é O que está dentro Do padrão É o que é bonito Para a sociedade E também tem Muita essa questão Das relações Interraciais De um homem negro E uma mulher branca Ou uma mulher negra E um homem branco Que é muito importante A gente ter esse tipo De discussão Hoje em dia Pessoal Bom dia Vocês conseguem Me ouvir? Está bem baixinho Bem baixinho Melhorou agora? Está dando para ouvir Mas ainda está baixo Espera aí Eu vou tentar Entrar pelo celular Dá um minutinho Eu queria só Completar aí A fala da colega Eu tenho O costume De problematizar Tudo Inclusive A retratação Do negro Na mídia Por exemplo Quando se fala Dos homens Os homens Que ascendem Na vida Eles acreditam Eles acham Que eles precisam De estar Com uma mulher branca Para poder Completar esse ciclo A gente vê Exemplos muito claros Na mídia E o negro Quando ele é retratado Que seja Numa novela Eles têm o costume Eles nunca colocam Um casal Bem sucedido Afrocentrado Às vezes A mulher negra Com o homem branco Ou o contrário Mas nunca Um casal negro Que está ali No centro desse poder Salvo Em alguns casos Que a gente tem aí A Thais Araújo Ou Lázaro Ramos Que na verdade É um casal Que talvez seja Uma referência Que é o casal Afrocentrado Mas essas referências Dos casais Negros Que estão em evidência Eles não são Retratados na mídia E aí Nesse sentido Talvez a gente Pense em algumas coisas Assim No sentido de olhar O que tem por trás Não só Por exemplo Desses casais Que estão na mídia Hoje 2020 Mas olhar A nossa história E entender Primeiro Não é só Em termos de padrão De beleza Que é referido Em relação A branquitude Mas em padrão De humanidade Então assim Não é simplesmente Eu estou com uma pessoa Que é bonita Eu estou com uma pessoa Que é mais humana Que é um padrão De humanidade E que de certa forma É uma aproximada Ali Talvez Passar um pouquinho Dessa humanidade Para mim Que já fui desumanizada A vida inteira Então é um pouquinho Mais complexo Do que só falando De beleza Tem essa questão De humanizar mesmo E teoricamente São os relacionamentos É a partir do contato Com as pessoas Blancas Que a gente se humaniza A gente não tem Essa humanidade própria Racismo Também faz parte Dessa construção Faz isso Essa desumanização Tanto que É isso Já que não são humanos Mesmo Então podem ser De certa forma Dizimados E tudo mais Todas essas construções Vão justificando Todas essas violências Que incidem Sobre mulheres E homens negros Então pensar Esse padrão De humanidade E pensar também Essa história Nossa história Como país Como que vem Esse conceito De miscinação Essa ideia De embranquecimento Então assim Às vezes a gente Está fazendo Essa roda de ar Está fazendo Essa roda de ar Porque é nesse sentido Vou clarear Família Talvez já tenha ouvido Coisas nesse sentido Então o se relacionar Com pessoas negras Se relacionar Essa expectativa Que ela se relaciona Com pessoas brancas É inclusivo Para poder Seguir esse padrão Seguir essa ideia De que vai Embarquecer a milha E tudo mais E vai gerar Fios Com o status De humanidade Também O mais próximo Esse que seja O padrão Com a pele mais clara Traços mais finos Olhos mais claros Assim vai indo Então é uma construção Que vai além Dessas pessoas Que estão na mídia É uma construção Que às vezes Vai para as nossas famílias Nos grupos Onde a gente está E aí não tem questão de classe Só A gente abraçou E isso ficou bastante Enraizado Assim Nas nossas relações E é preciso pensar Sobre esse Obranquecimento também Ao falar Por esses casais O que me incomoda Na representação Da mídia Em relação Às pessoas negras É felicidade Como Em questão de humanidade É como se a gente fosse Humanamente infeliz E Em representação nenhuma Principalmente em filmes Ou novelas mesmo É Não tem duas No mínimo Duas pessoas negras Sendo felizes Por estarem felizes Quando essas pessoas Aparecem rindo É para entreter Pessoas brancas Então parece que a gente É um bicho de estimação Eu tenho essa sensação Que a função da gente Para estar feliz É para estar satisfeito Com alguma coisa É para satisfazer Outras pessoas Então até a nossa felicidade É Eu não sei explicar É como se ela fosse diminuída Como se a gente Não tivesse direito A felicidade A gente não é humanamente feliz E isso me incomoda muito Que não tem uma representação Cinematográfica Que eu já tenha assistido Que as pessoas negras Estão felizes Por simplesmente Estar felizes Não tem esse momento De diversão Entre as pessoas Parece que a nossa vida É um constante sofrimento Existe o racismo Realmente nos machuca Existem várias outras coisas No mundo Que deixam a gente Ferido Mas a gente é feliz também Eu acho que precisa Ter entretenimento Para a gente também A gente Às vezes eu sinto falta De assistir um clichê romântico Onde a representante do filme Seja uma pessoa negra Eu estou cansada Na realidade De todos os filmes Que a gente vai assistir É sempre o padrão A menina É ingênua Branca Que precisa de cuidados E a invejosa Do filme Geralmente Ou a barraqueira Do filme É a menina negra Então são coisas Que as pessoas Precisam pensar Porque eles acham Que às vezes Eles estão nos dando Espaço Mas os papéis São assim Totalmente distorcidos E a gente é muito além disso A importância Da representatividade Nos pontos Em todas as áreas Da vida E tem uma coisa Que eu acho legal Colocar nesse ponto Que é Raquel O nome dela Raquel? Não é Thais Cristina Colocou Que por exemplo Para quem Produz audiovisual Igual o coletivo Coisa de Preto Que eu integro Geralmente Nos é cobrado Muito Esse lugar De Falar Sobre as mazelas Do negro Falar sobre O sofrimento Do negro Porque Essa imagem Ela foi uma imagem Muito massacrada Nas nossas mentes Nos livros didáticos Quando se fala Em escravidão Do povo Da população negra E enquanto atriz No grupo de teatro Tem uma coisa social Que é nos cobrada Muito Que é falar Do povo negro Nós temos que fazer Espetáculos Que falam Da população negra Nós temos que falar De zumbi De dandara É muito importante Falar de zumbi De dandara Mas é muito importante Também Contar A nossa história Negra De agora E não só Necessariamente Falar da nossa História negra Nós queremos Fazer um espetáculo Sei lá Falando Da joaninha Da joaninha Sabe Falando da minha Cor preferida Contando uma história Da minha família Não necessariamente Eu tenho que ter Aquela obrigatoriedade De falar Sobre o racismo Ou seja Existe uma cobrança Que ela bate Em quem Produz conteúdo Nos negros Que produzem Algum conteúdo Artístico Que muitas vezes Ele só é aceito Se ele tiver Um recorte Racial E isso É uma coisa Que cansa Tanto para quem Está no lugar De assistir Que não aguenta mais Ver as mesmas narrativas Porque infelizmente Na televisão Aparece um corpo negro Na televisão Ou é A retratação Da mulata Gostosa Falando num português Bem claro Ou é O negro Subserviente Retratado Muitas vezes Pela tia Anastácia Que pensa aí Na primeira Qual que é a primeira imagem Não sei quantas gerações Eu tenho aqui Nessa sala Nessa roda Mas qual que é a primeira imagem Negra que você viu Na televisão Então Vamos pensar Pensar um pouco nisso Nessas imagens Que são colocadas E tem um ponto também Que esbarra no racismo Institucional Que é por exemplo Você não vê muitos negros Em propagandas Por mais que exista Uma lei Que obrigue Ter uma porcentagem De negros ali Em alguns produtos comerciais Você não vê muito Essa imagem E essa Ausência do negro Consumindo Isso aí Acaba reforçando A ideia De que o negro Não gasta De que o negro Não consome Mas o negro Tem poder de compra Tem poder de compra Na nossa sociedade Então Essa coisa Da imagem do negro Da ausência Da imagem do negro Na tela Na televisão No cinema E agora Nas mídias De internet Também Isso vai gerando Impacto Na construção Daquele imaginário Social Do que é o negro E é como você falou Isso é desgastante A gente também quer Se mostrar feliz A gente quer falar De qualquer tema Não necessariamente Falar sobre racismo Ou contar As nossas histórias As nossas histórias Têm que ser contadas sim Mas eu acho que a gente Tem que ter escolha também Até as produções Que foram originalmente Pensadas Com personagens brancos Princesas da Disney Por que não fazer Representação Dessas Dessas histórias Com pessoas negras Harry Potter Eu já vi Muita gente Ficou incomodada Com as peças Sendo reconstruídas E refilmadas Com personagens negros Ellen, quer falar? Sim, bom dia, gente Bom dia Meu nome é Ellen Eu sou estudante De medicina veterinária Sou colaboradora Sou colaboradora também Lá no ONE Eu queria perguntar Para vocês No geral Falar um pouco Mais sobre a religião Por exemplo Porque infelizmente A gente vê Cristianismo Catolicismo no geral A respeito A respeito Dessa supremacia branca Dentro da religião Até porque Eu vejo muito Dessa parte Do preconceito Do cristão No geral Para com Qualquer outra Qualquer outra Religião Ou cor Ou qualquer coisa Que eles se incomodem Então assim Até desculpem Eu sou só uma curiosa A respeito Eu estou aprendendo Muita coisa Mas assim Eu realmente Eu queria saber Como vocês percebem isso Como vocês veem O cristianismo No geral Eu particularmente Não sou nem um pouco Religiosa Nesse sentido Estou pesquisando muito A respeito de outras religiões E tudo mais Hoje eu me vejo Mais como bruxa Uma religião Mais fechada Infelizmente A gente passa Por muito problema Também Então assim Eu queria ver Eu queria realmente Saber o que vocês pensam A respeito Desculpem até abrir Essa questão religião Porque é um leque Gigantesco também Mas eu realmente Queria saber Beleza? Como vocês percebem isso? Então Eu acho que Eu acredito Que existe hoje Hoje no Brasil Uma repressão religiosa Muito grande Uma perseguição religiosa E essa perseguição religiosa Da cultura negra Por exemplo Das religiões De matriz africana Ela Ela É histórica Porque Desde quando houve A primeira missa No Brasil Logo quando Houve a invasão Aqui Por Portugal A nossa A religiosidade Afro-brasileira Ela vem sendo Escamoteada E ela reflete Para mim Um processo Que é o processo De Massacre Ele mesmo Porque É uma forma Quando você Tira do sujeito A língua dele A religiosidade Dele A cultura Dele Você tenta Tolir O corpo negro A nossa corporeidade Negra Ela é tolida O tempo todo E o negro Em si Ele Tudo que ele faz Ele é estético Por exemplo Você vê um candomblé A estética O trabalho de arte Que se tem ali É uma coisa gigantesca E infelizmente O que eu vejo Hoje Na atualidade São movimentos São religiões afro São por exemplo Tem o Congado Maracatu E eu vejo hoje Em Belo Horizonte Fazendo um recorte Aqui Da minha cidade Essas representações Elas não recebem Incentivo público E elas deveriam Porque fazem parte Da história E também tem a questão Do embranquecimento Dessa cultura Porque de fato Nos foi tirado Também A nossa cultura negra Então Você vai no Maracatu Num jongo Numa capoeira Que são manifestações culturais Artísticas Religiosas Não Vai numa manifestação Religiosa Também Num No Candomblé Numa Umbanda Eu te garanto Que dependendo Do local Que você for Você não vai encontrar Pessoas negras E agora Se você for Numa comunidade Por exemplo Como aqui No aglomerado Da Serra Dentro de uma Igreja Evangélica Ali você vai ver Que a maioria É negra Até porque A maioria das pessoas Aqui na comunidade São negras Ou seja Houve essa inversão Essa inversão Ela é histórica E Falam que religião Não se discute Mas eu acho Que essa discussão Tem que ser Isso foi prejudicando A nossa cultura O nosso pensar Porque religião Envolve um pensamento Quando você vai ver A filosofia Dos povos africanos A filosofia Dos países africanos É totalmente diferente Então Esse processo Essa coisa De missão Eles falam Que é a missão Até que ponto Essa missão Que é divina Que eles atribuem A Deus Essa missão Ela não é uma missão Que promove Mais preconceito Mais segregação E mais culpa Porque o discurso Eu já frequentei Uma igreja Cristã E durante muito tempo O discurso Aquele discurso Da teologia Da prosperidade Ali que nos fala Que você tem que Você tem que conseguir Ele também é um discurso Cego Porque ele não considera Ali que são sujeitos Racializados Dentro daquela igreja Como é isso? Acho que são vários aspectos Essa discussão Ela é delicada Porque ela Vai em vários pontos Talvez De um ponto Só que Assim O quanto é Problemático Essa demonização Do cristianismo Das religiões De matriz africana Mas ao mesmo tempo Assim Não é dado O devido crédito A quem Criou A quem tem isso Em sua cultura E aí Por exemplo A gente vê Esse embranquecimento Das próprias religiões De matriz africana Então presta Não ter vindo de negro Mas presta Para fazer parte Presta para o tal Ao mesmo tempo Do próprio cristianismo O que é realmente Que veio dessa cultura De matriz africana Não pode São religiões Que são demonizadas Mas as pessoas negras Podem estar aqui dentro Dessa outra construção Que é o cristianismo É muito É problemático Nesse sentido É um assunto muito sensível Mas é interessante A gente começar a pensar Onde essas pessoas negras Estão circulando Podem circular Nesses outros lugares Mas estiverem talvez Proteção Nessa própria matriz Não vai ser demonizada Mas por que disso E nomear mesmo Essa dois, três Dois medidas Muitas vezes Outras religiões São consideradas De forma diferente Do que as religiões De matriz africana Que tem por trás Disso Qual o nome É que eu falo É por isso Não é simplesmente Ah, não sei Veio do nada Essas considerações Não, tem um nome Que é exatamente O nome que ele Veio do tipo Não tem essas coisas No sentido de entendê-los De combater Não pode ficar Ah, é assim mesmo E tal Não É toda uma construção Histórica Inclusive De amor Bom, obrigada Eu agradeço os comentários Eu concordo com a maioria Na verdade Eu vejo Porque assim O cristianismo No geral Eles têm essa questão Muito pesada Do preconceito Eu reparo muito Assim As pessoas mais idosas Por exemplo Eu carrego Eu tenho uma caveira No pescoço Uma coisa minha E eu lembro Que uma vez Uma senhora Fez um comentário Como se eu realmente Estivesse endemoniada Sabe Quando Na verdade Eu penso Na minha concepção Eu vejo Que eles estão Muito mais carregados Principalmente Em questão energética Que eles Eles não conseguem Olhar Eles não conseguem Abrir Ou expandir O pensamento Por causa Porque realmente Eles ficam Muito fechados E assim Querendo ou não Infelizmente Como uma senhorinha Comentando isso Você não consegue Falar nada Porque Até pela questão De respeito Idoso Jovem Enfim Mas eu vejo Mas eu vejo Essa importância Da questão Religiosidade Não ser Apenas O cristianismo Não ser Apenas Um católico Um crente Qualquer coisa Mas eu acho Que a gente tem Mesmo Que abrir Expandir a mente A respeito Das outras religiões Mas muito obrigada Pela palestra Muito obrigada Pela discussão E tudo Valeu mesmo Estou aprendendo Um pouco mais Valeu Alessandra Olá Bom dia Gente Tudo bem Eu queria dizer Que eu estou Muito, muito, muito Feliz Dessa conversa De hoje Eu sou negra Estudo na Unibh Há quatro anos Na psicologia E eu acho Que nunca A gente falou Tanto sobre racismo A gente nunca Falou tanto Sobre o negro Sobre o nosso Lugar de fala Sobre a nossa posição Na sociedade E uma coisa Que eu queria Até perguntar Se vocês Se serem confortáveis Para falar sobre isso Porque a gente Já acabou Mas é no sentido De A gente fala Muito sobre o negro A gente Evidencia muito As questões Do racismo Mas até que ponto A gente está De fato A sociedade Como um todo Até que ponto A sociedade Está disposta A sair um ponto Um pouco Dessa questão Privilegiada E aprender E parar De relativizar Muito toda Essa questão E começar A desnaturalizar Acho que A epistemologia Acadêmica E Inserir as pessoas Negras De fato Nesse local Nesse local Porque eu mesmo Como estudante Acadêmica Tem quatro anos Que eu estou Na UNI Infelizmente Eu sempre Eu comecei a reparar Desde antes Mas comigo Apenas Comigo De negra É eu E mais três pessoas Com negra Só Na minha turma Então assim Tem quatro anos Que eu estou Na UNI Para a minha turma Está com um instalamento A gente está com Quase oitenta pessoas Na turma E mesmo assim Faço esse recorte Das pessoas negras Da sala Gente É impressionante Não consegue somar Dez pessoas negras Numa sala Acadêmica E isso me choca Me choca Porque De certa forma Apesar de que a gente Está falando muito Sobre isso A gente está evidenciando Muito Está tendo toda essa questão Do movimento negro Acho que no mundo A gente não está conseguindo Um local De posição Nisso daí Colocaram aqui Uma questão Sobre a solidão Da mulher negra Esse estudo Primeiro Ele foi no campo afetivo Sobre as relações Da mulher negra Mas eu acho Que essa discussão Ela vai nesse ponto Que você colocou Alessandra Porque A comunidade negra Ainda está sozinha Quando ela ocupa Alguns espaços Na sua sala Tem três Na minha sala Também Em 2013 Foi quando eu entrei Na universidade Tinham três pessoas Também Então Ainda assim Ainda temos Muitas lutas E ela E essa questão Da solidão De estar só Porque Falta muita Representatividade Ainda E E essa solidão Quando você Se formar No seu trabalho Possivelmente No lugar Que você for trabalhar Você também Vai estar lá Em dois ou três negros Então Essa ainda É uma realidade Muito presente No nosso trabalho Nas nossas lutas Sociais É um ponto Que ainda Carece de muito Apoio ainda E alternativas Práticas Tem uma coisa Que as pessoas Falam sobre o racismo Quanto maior É o seu poder Mais responsabilidade Você tem Então Está na hora Das instituições Que tem poder De elas Tomarem a posição Delas Porque É como É como O surgimento Das grandes Periferias Alguém Escolheu Que este lugar Aqui existisse Da mesma forma Alguém Escolhe Que tenham Só três negros Na sua turma É uma condição Estrutural Não foi que Não é porque Tem pouca gente Querendo estudar Não Não é porque Tem poucos negros Querendo estudar Não É porque Esse acesso Ele está sendo negado Então Quem tem poder Está na hora de agir Quanto maior O seu poder Maior a sua responsabilidade Então A gente tem que chamar Para responsabilidade As instituições As 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 empresas Privadas As empresas Públicas Porque Existe também Uma falta De acesso Também Aos Cargos Públicos Por negros Aos Cargos Políticos Solidão A solidão Do povo Negro A gente Precisa De encontrar Os nossos Semelhantes Cada vez Mais E a solidão A gente Sente também Lá Por quem Está correndo Atrás das leis No judiciário No legislativo Na câmara Dos vereadores Cadê? Nós queremos Nos ver também Nesses lugares Eu não vi Eu não vi Não estou ouvindo Não estou ouvindo Está desligado Oi Não estou ouvindo Não Agora está? Agora sim Então Que eu coloco A questão Dessa problemática Da representatividade Por exemplo Coloca Alessandre Mais 3 Na sala Inclusive Representar Pessoas negras Ali Mas como é que Eles se sentem A esse respeito Eles se sentem Por exemplo Com a possibilidade De falar de si De falar Da sua experiência No mundo E ali Na universidade Enquanto Pessoas negras Então as coisas Vão casando Nesse sentido A gente fala Sobre representatividade Fala sobre solidão E no fim das contas Às vezes A gente está De certa forma Confirmando Nessas ideias Quando a representatividade Beleza bate palma Você é o primeiro Da sua família E muitas vezes Isso é colocado Para a gente Nesse sentido Você deveria Agradecer Como se a gente Não estivesse sendo grato Por ocupar aquele espaço A gente é A gente sabe Na nossa história pessoal Por exemplo No meu caso Que é o primeiro De minha família Formada Na organização Com o outro A gente sabe A gente é muito grato Por isso Mas a gente sabe Do que é essa Trajetória Solitária Em muitos sentidos Então é preciso Ter essa proporção Maior De ocupação Mais pessoas negras Na universidade Mais pessoas negras Dando aula E tudo mais Que a gente fala A gente fala sobre solidão Por exemplo Da mulher negra Mas como a gente coloca Solidão do povo negro Não no sentido afetivo Sexual Mas todos os lugares Que a gente ocupa Então tem trabalho E mais trabalho E mais trabalho A ser feito A gente também Ocupando os lugares Onde a gente está Ou tendo As plataformas Que a gente tem Fazer essa cobrança Das marcas Que a gente usa Das empresas Que a gente tem Contato E tudo mais A gente precisa De certa forma Usar a nossa voz Nesse momento E aí Faz parte do nosso Antirracismo Também Nessa cobrança Desnaturalizar Primeiramente O nosso olhar Olhar a líbia Que está faltando E perguntar Às vezes Por que não tem Pessoas negras Ou por exemplo De uma marca Que você compra Mas por que você Só usa modelos Brancos Por exemplo E pessoas negras Servem para comprar Porque não podem estar Representadas Então fazer Todas essas perguntas É isso É sustentável Incômodo E continuar Colocando Essas questões Daqui para frente Eu acho Que a gente já Assim Esse tema É um tema Que a gente poderia Ficar aqui O dia inteiro E ainda não esgotar Tem muita coisa E muita Abordagem Para ser feita Sobre isso Eu acho Que a gente pode Encaminhar Para finalizar E eu estou Vendo assim Uma movimentação No chat Falando sobre A representatividade De professores A presença Dentro do UnBH De professores De colegas E aí Nenhum grupo De estudos De estudos De movimentação Estudantil Para discussão Das temáticas Raciais De gênero Sexualidade No UnBH Eu acho Eu acho Que a gente Pode começar A pensar Neste movimento Para construir Isso Internamente Pressionar Pressiona o coordenador Vamos construir Essa representatividade Eu sinto falta Professor Me traz Um autor negro Me traz Uma autora negra Para talvez Fazer Essa reflexão Para que essa Reflexão Aconteça Para que eles Comecem a pensar Já que a gente Está tendo Essa discussão Aqui A gente precisa Construir Como? Agora O que eu vou fazer? Diante de tudo isso Que a gente discutiu Pontos muito importantes O que eu posso fazer? Diante de tanta De tanto incômodo A gente tem que pensar Nas nossas ações mesmo E eu acho Assim Para Para Começo Começar a seguir Os conteúdos Produzidos por vocês Beatriz Morra em cena E o Céia Lá Nas produções Acadêmicas E tudo isso Que vocês Produzem Até Outras Autoras E autores Negros Eu acho Que esse é Um bom passo Para a gente Começar A se movimentar Para uma mudança Eu creio que é É o início Talvez Nesse sentido Também Pode dar Várias Indicações Inclusive Na própria Psicologia De autores Que ela já está Talvez Deu Bruçando PCC Para a gente Poder ir entendendo Mesmo Nesse sentido Já foi falado Aqui De Javila E tal Então assim Em primeiro espaço Eu creio que a gente Já sabe Quais passos Dá Esse sentido Quais autores Procurar pessoas negras Assim Em outro sentido Também E aí eu trago De novo A fala Da Naiana Em todos os sentidos Não só falando Sobre racismo Nos influenciadores Que as pessoas negras Estão vivendo São os meus influenciadores De moda De todas as outras questões Então a gente também Divisificando Esse nosso olhar Não esperar Que pessoas negras Que a gente siga E tal Estejam só discutindo Um assunto racista Porque É muito diverso Então Tem muitas pessoas Para serem Acompanhadas Nesse sentido Gostaria de agradecer A oportunidade De estar aqui Nesse debate E contar com apoio A gente está Com o nosso espetáculo Produzindo o Xirê A saga do Menino Rei Um espetáculo Muito importante Que vai debater E abrir Essa discussão Sobre o genocídio Da população negra E a infância Das crianças negras Porque se tem Uma coisa Que é importante Também Fazer esse debate Desde lá do começo Com as crianças Tem que ser A questão do racismo Estrutural Institucional Ela tem que ser Um debate Familiar Então a gente Quer muito Que isso aconteça E apoiar E apoiar mesmo Os projetos Siga a gente Lá nas nossas Redes sociais Morra em cena No facebook No instagram Apói os nossos projetos Porque aí já é uma forma De fazer a nossa resistência Porque já são dez anos De resistência Valer a pena Vale a pena Porque a gente luta Pela democratização Do acesso A arte E por meio Das lutas sociais Do feminismo Da luta Antirracista E é isso Muito obrigada Tamo junto Eu queria fazer um comentário Só para fechar Posso? Se ninguém tiver mais nada Para perguntar Eu queria agradecer também Por estar aqui Nessa roda Eu queria agradecer Para todo mundo Que participou Eu acho que teve Um envolvimento Muito bacana Do pessoal Que está aqui Eu acho que teve Muitos pontos levantados E assim Fica até difícil Selecionar Quais vão ser discutidos A gente pode até pensar Em alguma outra roda Algum outro evento Mas eu só queria comentar Em relação ao racismo estrutural Porque é muito importante A gente discutir Sobre ele Mas o que eu vejo Hoje em dia É que esse termo Ele é usado Como forma de amenizar Também Do tipo Ah, está enraizado É assim mesmo E não, sabe? A partir do momento Que você percebe Que tem uma estrutura racista E não faz nada Para mudar isso Acho que é pior ainda Sabe? Você percebe E não faz nada Para mudar E continua E continua Se beneficiando Dessa estrutura E outro ponto Que eu queria comentar É um pouco Da fala da Beatriz Quando ela fala Dessa obrigação De falar Sobre esses assuntos Sobre ter sempre Que se posicionar Principalmente Quem gera conteúdo Trabalha com arte Eu queria fazer Uma provocação Para pessoas brancas Assim Que o conhecimento Ele está aí Sabe? Se você buscar Você vai ter acesso a ele E as pessoas Elas não precisam Elas não são obrigadas A ensinar a gente Constantemente A gente pode Tentar aprender E buscar o conhecimento Pela gente mesmo Então eu acho que Serviu para Como eu falei Plantar uma sementinha Para a gente Poder continuar Correndo atrás Continuar buscando Informação E tentar fazer algo Assim É Nem que seja No nosso meio A Beatriz Também comentou Sobre Quanto maior Sua posição de poder Maior a sua responsabilidade E a gente pode Começar a pensar É a nossa volta mesmo É no contexto Que você está inserido O que você pode fazer E só confirmar A fala da Bela Que eu também trabalho No Nop Sou estagiária De psicologia lá E é assim mesmo Assim A gente É Produz Pensa em alguns Eventos Algumas rodas Algumas palestras Divulga Em tudo quanto é lugar A gente vê uma cobrança Dos alunos Em relação a isso Mas quando vai ver Mesmo não tem Não tem gente Para estar lá Para assistir Para discutir Para debater isso Então assim É o que eu falo um pouco Sobre pensar No seu No seu meio No contexto Que você está inserido O que você está fazendo Para mudar Essa realidade Para poder fazer Algumas ações É isso Gente Eu gostaria Também De agradecer A participação Agradecer A oportunidade De dividir A coisa com vocês Naiana Com Beatriz Muita potência Nesse sentido E creio que A sementinha Foi plantada Agora para frente Essas provocações Inclusive o apoio Aos projetos De Beatriz Que a nossa parte Seja feita Nesse sentido E que nos nossos grupos Esses assuntos Estejam em rodando E muito obrigada Pela oportunidade É sempre um prazer Falar Para o tema E chegar Para vocês Participar Dessas construções Com certeza Eu creio que Da mesma forma Que eu saio aqui Muito mais Enriquecida Sabendo Sobre essas outras realidades E creio que é uma contribuição Para todos E vamos seguir Nesse sentido E continuando Pensando E repensando Com vocês As nossas práticas Obrigada E um sábado Semana Para vocês Muito obrigada Desculpa Eu só queria concluir Uma coisa No início Quando eu fiquei sabendo A respeito Desse encontro Que vocês iam fazer Eu comentei Assim Com N amigos meus E tudo mais E uma conhecida minha Lá do Rio Grande do Sul Ela tem uma representatividade Muito importante No Sul Ela adorou a palestra Ela teve que sair Porque horário de trabalho Enfim Chegamos no Sul, hein? Pois é Chegamos no Sul E ela chegou a fazer propaganda Não sei se Quando eu mandei para ela Ela achou super interessante também E ela tem feito Toda quinta-feira Junto com o Esteban Tavares Umas lives bem importantes E assim A gente está aprendendo muito Está rolando um debate Bem interessante Então eu vou deixar também O link do Instagram dela Porque ela está Fazendo essa Essa divulgação também Das lives, né? Então convido vocês também A participar do dela Que toda quinta-feira Feira Eles estão fazendo Por volta de sete horas da noite Mas com a prévia Normal E eu achei muito interessante E queria agradecer Mais uma vez E assim Eu acho muito importante Esse tipo de debate Agradeço muito Pelo conhecimento Que vocês Passaram aqui Mas é isso Eu vou deixar lá o link E bora lá A luta É essa Valeu, gente Eu também queria Agradecer muito Beatriz, Nayane e o Céia Por toparem Tábata Tá tudo bem aí? Muito obrigada Tábata Arrasou Eu acredito que foi muito rico Também gostei demais Espero que a gente se encontre Em outros momentos Para falar de outros assuntos Que não sejam só A questão racial Beatriz Se você puder Escrever no chat O link Dos grupos Que você participa E o Céia também Se você quiser Já postar Alguma coisa Eu acho que é isso Eu acho que foi muito produtivo Muito bom Eu tô muito feliz Com a participação De todo mundo Eu vou Assim que for possível Pelo tempo Que foi A postagem No YouTube Vai demorar um pouquinho Mas Eu vou mandar Para vocês Pelo Simpla Tá? Muito obrigada Gente Beatriz Colocou aí? Coloquei Coloquei Do Morra em cena E vou colocar Do coletivo Coisa de Preto Também O coletivo Coisa de Preto É um coletivo Audiovisual E a gente tem Algumas produções Inclusive Que estão montando Agora Uma série de vídeos Com textos De autoras negras Então Mais um ponto aí Ver a literatura Negro De autores negros Presentes Agora vai ser Importante também E o Céia Você atende Na clínica Sim Eu sinto Já ouvi Muitas pessoas Pedindo Referências Eu queria Pessoas negras Que querem ser Atendidas Por outras pessoas Negras Na clínica E pedem Referências É ótimo É Então bora seguir Todo mundo Bora Acompanhar Todas as produções Movimentar E acho que é isso Obrigada novamente É Obrigada gente Até mais Eu já ouvi Tenho Eu já ouvi Estimulado Eu já ouvi Eu já ouvi Estimulado Eu já ouvi